Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou. Meu Espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou. Redimita, amor, seu grande favor, minha alma louva a Deus. Com seu sangue precioso, obedeitou, pagou os pecados meus. Sorte em grosso em mim, do meu conceder, Jesus, o meu Salvador. Deu-me a liberdade para sempre, a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com o seu eterno poder. Crer as trevas do mal também, Cristo, agora eu posso ver. Pela luz da palavra sinto o Senhor, e com o amor me conduz. Força, decepirei, virtude e saber, o inferno Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu, para ver a paz de Deus. Oh, que felicidade em Cristo me deu, pois vou habitar no céu.